O que pretendo fazer neste vídeo é ajudar-vos a praticar a simplificação de algumas expressões exponenciais aparentemente complicadas. Então, vamos começar. Suponhamos que temos a expressão 10 vezes 9 elevado a t sobre 2 mais 2 vezes 5 elevado a 3t. E o que quero fazer é simplificar isto tanto quanto possível e de preferência sob a forma de a vezes b elevado a t. Como sempre, encorajo-vos a fazerem pausa no vídeo e verem se conseguem fazer sozinhos usando o vosso conhecimento, o vosso conhecimento profundo sobre as propriedades das expressões exponenciais. Muito bem, então agora vamos trabalhar nisto juntos. E não se assustem, é só uma questão de irmos por partes. Então, 10. Não vou mexer neste 10 por agora, não me parece que haja muito a fazer com ele. mas há muitas outras coisas interessantes a acontecer aqui. Então, 9 elevado a t sobre 2 mais 2. É possível separar isto aqui em duas partes, usando o facto de que... Vou escrever as propriedades aqui ao lado. Então, 9 elevado a a mais b. É a mesma coisa que 9 elevado a a vezes 9 elevado a b. Aqui temos 9 elevado a t sobre 2 mais 2. Então, é possível reescrever isto como 9 elevado a t sobre 2 vezes 9 ao quadrado. Muito bem, então agora vamos passar para esta parte aqui. 5 elevado a 3t. Bem, se tivermos a elevado a bc, e é possível ver isto como 5 elevado a 3 vezes t, isto é a mesma coisa que a elevado a b e depois tudo elevado a c. Então, podemos escrever isto aqui assim. Isto vai ser a mesma coisa que 5 ao cubo e depois tudo elevado a t. E a razão pela qual fiz isto é... É porque isto vai ser apenas um número. Por isso, no final, isto vai ser apenas um número elevado a t. E a ideia é ter o máximo possível de coisas elevadas a t só para ver se é possível simplificar. Então, isto vai ser 81. 9 ao quadrado é 81. Vezes 5 ao cubo é 25 vezes 5, que é 125. Então, podemos dizer que estamos a fazer progressos. E agora, a única coisa que realmente temos que simplificar neste ponto é 9 elevado a t sobre 2. E, na verdade, deixem-me fazer isto aqui de lado. 9 elevado a t sobre 2. Bem, isto é a mesma coisa que 9 elevado a 1 meio vezes t. E aplicando esta propriedade aqui, isto é a mesma coisa que 9 elevado a 1 meio e depois tudo elevado a t. Então, e quanto é que é 9 elevado a 1 meio? Bem, isto corresponde à raiz quadrada de 9, que é 3. Então, isto vai ser 3 elevado a t. Portanto, isto aqui é 3 elevado a t. Agora, isto está a ficar interessante. Então, eu tenho este 10 aqui em primeiro. Depois, vezes 3 elevado a t, vezes 81. Vou escrever o 81 primeiro. 10 vezes 81, vezes 3 elevado a t. Então, tudo o que fiz foi apenas trocar a ordem dos termos que estou a multiplicar. Vezes 125 elevado a t. Vezes 125 elevado a t. Agora, 10 vezes 81, basta multiplicar. Isto vai ser 810. E depois, o que é 3 elevado a t, vezes 125 elevado a t? Bem, isto é uma outra propriedade. Se tivermos a vezes b elevado a t, isso é o mesmo que a elevado a t, vezes b elevado a t. Ou podemos pensar de forma inversa. Se tivermos a elevado a t, vezes b elevado a t, isso é a mesma coisa que a vezes b elevado a t. Aqui temos 3 elevado a t, vezes 125 elevado a t. Por isso, vai ser a mesma coisa que 3 vezes 125 elevado a t. Portanto, esta parte aqui é possível reescrever assim. 3 vezes 125. E agora, elevamos isto tudo a t. Então, estamos na reta final. Aqui vamos ter 810 vezes 3 vezes 125, é 375, vezes 375 elevado a t. E isto é o mais simplificado que conseguimos. E até conseguimos escrever na forma que inicialmente pensámos. Ou seja, a vezes b elevado a t. Realmente coincide com esta forma aqui. Este termo corresponde a a e, em seguida, o nosso b é 375. Seja como for, eu sei que a início parecia um pouco assustador, quando vimos a expressão pela primeira vez. Mas se formos aplicando as propriedades das expressões exponenciais, vemos que é possível ter vários termos elevados a t. Se formos aplicando as propriedades. E como puderam verificar, não foram assim muitos passos, até chegarmos a algo muito menos complicado e nada a ver com a expressão inicial, que era tão assustadora e complicada. E aí E aí E aí E aí